Amigos, quero prestar meus pêsames à família da jovem Beatriz Viana, que faleceu no último sábado, dia 11, no Hospital Regional de Sobradinho. Fato que nos obriga a pensar na gravidade da falta de vestimentos na saúde. Beatriz foi, acima de tudo, vítima do descaso, e não descaso médico ou de qualquer um dos servidores do hospital. E é por isso que estou aqui. Venho a público para pedir ao governo que, antes de anunciar exonerações, providencie o necessário para o atendimento à população em hospitais e unidades públicas de saúde. Faltam medicamentos, insumos, aparelhos e recursos humanos necessários para o atendimento à população. É preciso que haja condições para salvar vidas. E a saúde pública do Distrito Federal pede socorro há muito tempo. Porém, ano após ano, ela continua sendo sucateada. Em uma situação grave como essa, em que uma pessoa morre por considerar que não vai ter o atendimento em um hospital, é necessário agir, sim, com investimentos na área. Como os demais hospitais da rede pública, o de Sobradinho também passa por um cenário de caos. E o maior erro de toda essa história triste é fazer com que os servidores trabalhem em condições precárias, sem o básico do básico, como luvas, por exemplo. Economizar na saúde da população é um erro. Se exonerar servidores e buscar culpados em uma situação como essa, resolvesse o problema, acho, governador, que é preciso pensar em demitir, inclusive, o seu secretário de saúde. Porque se os problemas continuam nos hospitais, a culpa é da falta de gestão. E daí surgem as mortes evitáveis que não param de ocorrer nas unidades de saúde do DF. É preciso compromisso com a vida, adotando medidas reais e concretas para resolver os problemas da saúde.